Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão. Mais uma alegria. Estamos com Santa Teresa, caminhando nessa jornada anterior do castelo, através da oração. O tema de hoje é muito importante para nós, porque é algo que é essencial na nossa vida, o conhecimento de si. Então, para Teresa, e ela coloca como fundamento, que está na primeira morada, nós sabermos quem nós somos. E ela começa a falar, no primeiro capítulo, imagina nós perguntarmos para uma pessoa quem ela é, onde ela veio, quem são seus pais, se essa pessoa não se conheceu. E ela continua, grande sensatez, é nós não sabermos quem nós somos. Então, para Teresa, aquele que não se conhece, a pessoa humana que não se conhece, ela se torna, de certa forma, como um animal, na ignorância, no erro. Então, é importante. Então, o autoconhecimento, em primeiro lugar, é importante para quê? Primeiro, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer a estrutura da minha alma. Eu tenho que saber quem eu sou. É importante a minha relação com Deus. Segundo momento, eu tenho que saber para quem eu me dirijo na oração. É Deus? É fundamental isso para nós entendermos. Terceiro ponto, eu preciso entender como que a graça de Deus age dentro de mim, dentro do meu castelo interior, dentro das minhas potências, como age. E o quarto ponto, o fundamento para a Teresa é fundamental. Seja quem está na primeira morada, ou seja, quem está ensinando na vida espiritual, seja quem estiver na cidade de uma morada. Então, o autoconhecimento é o alimento, é o manjar cotidiano. E não importa o alto nível que nós estamos de vida de oração, somos chamados a chamais negligenciar o autoconhecimento. Isso é importante. E o conceito do conhecimento para a Santa Teresa é o quê? E fique isso no teu coração. O ponto de chegada, o ponto de partida do autoconhecimento é Deus. Então, Deus é fonte do autoconhecimento. Porque Deus é o grande sol que ilumina-nos com os seus raios. Então, eu só posso reconhecer segundo a luz de Deus, segundo a suma verdade. E já disse a Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, nós temos que crescer no nosso autoconhecimento. Em Santa Teresa, ela vai trabalhar aqui dois tipos de conhecimento. O conhecimento psicológico e o conhecimento espiritual. E o último, as más tendências. Então, vamos primeiro para o conhecimento psicológico. O Trey vai tentar resumir, tá bom? Para você entender. Primeiro ponto. Teresa, ela buscava conhecer o mundo interior que há dentro dela. Então, ela sabia que dentro dela era um castelo. E dentro dela há as potências. A vontade, a memória, o entendimento. Há os sentidos interiores. Mas ela também percebe que há os sentidos exteriores. Há a imaginação, os sentidos. Então, primeiro eu preciso me conhecer para distinguir qual o papel de cada faculdade. Qual o papel da minha vontade. Qual o papel do meu entendimento em relação a Deus, a fé. Qual o papel da minha memória em relação à esperança, em relação às graças que Deus me concede. Então, eu preciso. É fundamental a gente entender esse mecanismo. Os sentidos exteriores. Como entender os nossos sentidos, os cinco sentidos. Como entender também a nossa imaginação, que é a luta da casa para a Santa Teresa. Então, temos que saber, irmão e irmão, o papel de cada um. Isso é fundamental. O segundo ponto. É preciso eu me conhecer, porque eu vou entender como que Deus, a luz de Deus vai vir sobre mim. E como cada potência da minha alma, como a minha estrutura humana vai reagir diante da luz que é Deus. Então, isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, Santa Teresa, ela diz, tem pessoas que estão na sede de namorada, estão na união com Deus. Estão unidos, mas a sua memória, a sua fantasia, a sua imaginação está distraída. O seu intelecto está distraído. E se a pessoa não se conhecer, ela vai se julgar perdida por estar na oração. Porque o seu pensamento voa, a sua imaginação voa, seus sentidos voam. Mas a vontade, que é a sede do amor, ela está unida a Deus. Então, tem que conhecer. Temos que passar por esse conhecimento. Isso é importante a gente entender. Assim é a nossa vontade. O que acontece com a nossa vontade a partir do momento que eu vou adentrando no caselo interior na vida de oração? Eu tenho que entender. Deus vai curando a nossa vontade. Deus vai nascer no tosse. Como entender o meu entendimento iluminado pelo Gustafé? Eu tenho que entender tudo o que acontece. Eu tenho que entender como o momento que eu vou ter que deixar aquela devoção sensível, aquele relacionamento com o teu sensível nas práticas. E quando Deus me levar para uma contemplação mais escura, onde o meu entendimento vai escurecer. Onde a minha vontade vai ter que se enfirmar. Então, eu preciso compreender isso. Senão, eu vou me perder. Senão, eu não vou me conhecer. Senão, eu não vou ser uma pessoa equilibrada. Isso é importante. Isso é o conhecimento psicológico que Santa Teresa fala. Os sentidos interiores, a essência da alma, a vontade, a inteligência. Os sentidos interiores para a Teresa. Exteriores, que é o quê? Que é os cinco sentidos. Que é a imaginação. Que é a outra casa. Então, nós temos que entender isso tudo, gente. Os nossos sentimentos. Há um mundo interior dentro de nós. Há um castelo que interessemente me fala que as nossas potências são o mordom do castelo, o mestre de sala. Então, temos que entender isso. É importante. O segundo conhecimento espiritual. E é o primeiro ponto. O que somos diante de Deus? Isso é fundamental. Qual é o nosso valor? E isso vai basear, gente, nosso relacionamento com Deus. Eu tenho que saber quem eu sou. Quanto eu rezo? Eu tenho que ser. Eu sei quem eu sou. Ou eu rezo como papai gado? E quem eu sou? Já respondemos isso na primeira aula. Somos a imagem e semelhança de Deus. Trazemos em nós o próprio Deus na aula. Então, nós somos amados. Nós somos criados por Deus. Nós somos seus filhos selenidos. Isso é fundamental para nós entendermos, meu irmão e minha irmã. E esse conhecimento. Então, tudo é o conhecimento. Quem é Deus? Quem sou eu? Então, tem que saber também que há uma distância entre o Criador e o Criador. Minha gente, aqui há uma infinita distância. Mas, mesmo assim, pelo toque da graça, nós podemos nos unir a Deus. E diz Santa Catarina de Sena. Deus diz para ela. Santa Catarina de Sena, quem tu és? Quem sou eu? Tu és aquela que não é. Eu sou aquele que sou. Então, nós somos seres contingentes. Nós somos criaturas que dependemos do Criador. Por que eu quero rezar? Por que eu quero ter uma prejuração? Por que eu quero ter intimidade com Deus? Eu quero corresponder aquilo que eu fui criado. Eu quero criar a essência da minha vocação. Que é amar a Deus, adorar a Deus. E já diz Santo Inácio. Nós vivemos para adorar, amar a Deus. Esse é o suficiente da nossa vida. Então, eu tenho que saber dessa verdade. Eu não sou nada sem Deus. E eu preciso. Eu tenho que saber que Deus é o tudo. Ele é o absoluto. Ele é o sol que nos ilumina. Ele é a essência do universo. Seria nada somos. Esse é o conhecimento. Nesse conhecimento espiritual também, temos que conhecer as riquezas sobrenaturais. Deus também se comunica a nós. E Deus tem avançado na nossa vida muitas graças espirituais. Deus, parece que nós experimentamos tantas coisas maravilhosas, não? Então, nós temos também que acolher os dons de Deus sobrenaturais. E acolher com humildade. E acolher com amor, como a Nossa Senhora. Isso é ser humilde. Humilde é acolher tudo o que Deus dá. Com gratidão, com humildade. Ele se coloca numa disposição de receber. Porque ele sabe que ele depende de Deus. E quando Deus tem uma graça espiritual sobre nós, bensos, talvez até umas graças místicas em algumas pessoas, é para nós amar a Deus, adorar a Deus. Então, temos que acolher as graças espirituais. O último ponto do autoconhecimento. As más tendências. Meu irmão, temos que conhecer o lado obscuro que está dentro de nós. Primeiro, o pecado original. Com o pecado original, nós perdemos a justiça original. Nós tínhamos um relacionamento intuíntico com Deus. Mas esse pecado original, nós perdemos os dons sobrenaturais. Nós perdemos os dons pré-ternaturais. O que é isso que eu falei? É o que? É a reta razão. A nossa razão é a reta. É a fácil amar a Deus. Se a sua concupiscência é inclinação para o pecado, os dons pré-ternaturais é a inclinação para o bem, para a justiça, para a verdade. E nós perdemos isso. E com essa perca, meu irmão e minha irmã, em nós, a nossa natureza ficou feita pelo pecado. Por isso que nós cometemos pecado, maldade. E dentro desse pecado original surgiu em nós a força do pecado original e se tornou concupiscência. Então nós trazemos essa inclinação para o pecado, para as trevas. Então temos que ter esse conhecimento profundo de nós, gente. Esse ser orgulhoso, esse ser egoísta é fundamental na nossa vida cristã. Terceiro ponto dessas más tendências é o quê? É aquela tendência particular que nós trazemos dentro de nós. o nosso educação. Sim, gente, conforme a gente for educado, isso vai influenciar a nossa fé. O nosso meio ambiente, onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, era um lugar de virtude, era um lugar onde nos ensinava a amar a Deus, a amar os irmãos. Porque se nós fomos criados em um lugar de pecado, de muita maldade, isso está influenciando a nossa vida. E quantas pessoas têm uma experiência de pecado no passado e se converteram e vivem essa luta, entendeu? Por quê? Porque o meio é útil a viver. Isso também fere o nosso coração, fere a nossa história. Então precisa passar pelo autoconhecimento, de uma purificação. E, por último, o pecado de estimação. Cada um de nós tem aquele pecado que nos domina, o pecado que nós temos que romper. Então temos que conhecer o nosso calcanhar de Aquiles, meu irmão, para nós entendermos essa dimensão espiritual. E a primeira morada o quê? Vai ser a primeira morada aos pecados tão fortes nossos. Os pecados normalmente dominam a gente. O pecado da sexualidade, o pecado do orgulho, o pecado da vaidade, o pecado das coisas do mundo. Na segunda morada vai ser o quê? Vai ser a luta contra o pecado. Vai ser a luta, é uma guerra. Segunda morada. E a terceira morada nós vamos alcançar a vitória sobre os maiores pecados que tem em nós. E aqui eu termino. O espiritual deve conhecer as suas tendências para que ele possa praticar uma séria cristã. E essa séria vai ser iluminada pela graça de Deus, pela luz de Deus. Então por isso é importante esse conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, conforme Santa Teresa, nós vamos ser pessoas desequilibradas. E quanta gente desequilibradas na fé. Então que Santa Teresa intercita por mim e por você, para que possamos crescer no conhecimento, primeiramente psicológico. Conhecer a estrutura da nossa alma que está dentro de nós. Isso é importante. Segundo o conhecimento espiritual, saber quem somos, quem é Deus. Depois saber conhecer as graças que Deus quer dar para nós, as graças naturais. E por último é conhecer a obscuridade que está em nós. Que é o pecado original, que é a consciência, que é as nossas tendências, que é a luz ajudica. E você adivinhar o caminho do autoconhecimento. É adivinado pela glória de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.